Olha aqui meu povo, a luta é florescer Caminho forte, pele em brasa Dizendo não vamos, não vamos Olha aqui meu povo, a luta é florescer Caminho forte, pele em brasa Dizendo não vamos, não vamos Olha aqui meu povo, a luta é florescer Caminho forte, pele em brasa Dizendo não vamos, não vamos Olha aqui meu povo, a luta é florescer Caminho forte, pele em brasa Dizendo não vamos, não vamos Vamos morrer Música 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 Música